Paulo Ovidio Jorge, filho de 34 anos, foi morto com um tiro na cabeça e outro no ombro. O crime aconteceu na rua Evangelina Mourão Vivas. De acordo com informações da polícia, o motivo da morte pode ter sido uma dívida de 20 mil reais referentes a 30 quilos de maconha com um traficante de campestre conhecido como Paulinho Cueca, preso em uma operação dias depois do homicídio. Dois meses depois, a polícia civil prendeu mais três suspeitos de terem participado do crime. Jadil Orlândia, de 52 anos, o filho dele, Bruno Ascar de Faria, de 24 anos, e Rubens Domingos Martins, de 32. Os três que cumprem pena há um ano no presídio de Posto de Caldas vão se sentar no Banco dos Réus no fórum nesta quinta-feira. O julgamento está previsto para ter início às 9 horas da manhã. De acordo com advogados de defesa deles, os três são inocentes. Jadil estaria em casa na hora do crime e os outros dois em alterosa.